Bom dia a todos os assistentes, os participantes do evento. Quem não me conhece, saiba que sou a Andréa Silva, faço parte do staff do LACNIC. Quero lhe dar as boas-vindas para a abertura do LACNIC 36, LACNOG 2021, no nosso segundo dia do evento. Estamos no formato híbrido, então teremos pessoas de forma presencial e também online. Hoje faremos a abertura do evento, a entrevista ao ouvinte CERF, o pai da internet. Teremos também o fórum público de políticas, onde poderemos ver as propostas de políticas apresentadas pela comunidade. Queremos encorajá-los para que participem de todas as dinâmicas propostas para o evento. Temos as redes sociais, podem entrar no LACNIC, no site do LACNIC para as redes, para participar também de um sorteio diário que faremos ontem. Foi Simão o vencedor. Também podem participar do sorteio quando vocês nos compartilham com os hashtags LACNIC 36, LACNOG 2021. Temos ainda a feira virtual, que podem visualizar os estandes dos nossos patrocinadores, fazer download dos materiais, pedir reuniões, ver quais são os assistentes na feira, interagir com todos eles. E temos também o chat pelo canal Discord, onde temos atualmente 400 participantes. Aí podem fazer também videochamadas e tem canais dos tutoriais que ocorreram ontem. E podem se unir, então, a esse chat do Discord. Vamos deixar o link no chat. E também o evento social virtual, que será amanhã às 20h15, o TC. E apresentaremos outras dinâmicas ao longo da semana. Antes de continuar com a abertura, quero que saibam que temos interpretação simultânea, transcrição simultânea para espanhol, inglês e português. E pedimos, que é muito importante para quem está no formato virtual, tem que silenciar o áudio original na parte de interpretação do Zoom, para não ter interferências. Agora vamos passar para a abertura do evento. Vamos fazer a abertura oficial do LACNIC e LACNOG, com a participação especial do ministro Omar Paganini, que falará sobre a mudança tecnológica, tanto no Uruguai quanto na região. Mas, antes que isso, vamos oferecer a palavra a Javier Salazar, que é o vice-presidente da diretoria do LACNIC, que veio do México para nos acompanhar hoje. Javier, com a palavra. Obrigado, Andréa. Queridos participantes, autoridades e demais membros da comunidade, é uma grande honra para mim dar as boas-vindas ao primeiro evento híbrido. A pandemia deu protagonismo à virtualidade, e se instalou como uma forma de relacionamento com os demais, e assim foi que adaptamos todos os nossos encontros a este formato. Então, como a situação sanitária permitiu agora, nessa ocasião, queremos celebrar junto com o LACNOG, celebramos o LACNIC 36 e o LACNOG 2021, mais próximos de nossa comunidade, mantendo o formato virtual de nossos três últimos eventos, e acrescentando a presencialidade. No Laboratório Tecnológico do Uruguai, onde estamos hoje, e no RAB de Pergamino, na província de Santa Fé, na Argentina, onde nos acompanha um bom grupo de participantes. Ao longo desta semana, poderão participar de diferentes tutoriais, apresentações técnicas do LACNOG, painéis como o da governança da internet, da vida diária de um operador, o concurso de criação de ruas, o Fórum Público de Políticas, a entrevista com o 20SERF, que é a próxima parte do dia de hoje, e muitos outros tópicos do seu interesse. Aproveito este espaço para reforçar o chamado que estamos fazendo já faz anos, para que as organizações da região acelerem a implementação de IPv6 nas suas redes, e também, assim, possam garantir o crescimento da internet. Alguns dados que são relevantes, é que durante estes anos, a gente já alocou em torno de 200 milhões de endereços, que permitiram que hoje tenhamos 400 milhões de usuários. No entanto, ainda restam 400 milhões mais de usuários a serem conectados, e só temos 1 milhão de endereços disponíveis. Estou falando de endereços de IPv4, que já no ano passado se esgotaram. Por isso, insistimos com a implementação de IPv6, como a única forma de podermos garantir que esses 400 milhões restantes possam participar das oportunidades da era digital. Estes eventos, como o LACNIC 36, o LACNOG 2021, mantêm vivo o espírito de gerar um âmbito de intercâmbio, de encontro com os diferentes atores do nosso ecossistema, e continuar com a colaboração da internet que nos caracteriza. Quero convidá-los para participar dos diferentes eventos, dos diferentes âmbitos que vamos ter disponíveis nos eventos, nos eventos sociais, onde vamos fazer dinâmicas de improvisação, e como bem referiu a Andrea, convidamos vocês também para participarem das discussões que vão ser geradas nas redes sociais e nas plataformas, no networking, nas chamadas de Discord e outros. Para concluir, gostaria de agradecer ao LACNOG por seu espírito colaborativo para fazermos este evento conjunto, aos patrocinadores que possibilitaram a sua realização, às autoridades que nos acompanham, e principalmente, agradecer bem especialmente a representação de toda a diretoria do LACNIC, e ao staff que sempre trabalha tão duro, que a cada ano se supera a si próprio, apesar das dificuldades técnicas, logísticas, acentuadas com esta situação da pandemia, e que, graças a eles, podemos aproveitar este evento, enquanto já estão trabalhando no próximo. Nunca deixem de nos surpreender. Agradecemos muito, e queremos lhes dar as boas-vindas a este LACNIC 36, LACNOG 2021. Muito obrigada, Javier, por suas palavras. A seguir, apresentaremos Ariel Weher, presidente da diretoria do LACNOG, que nos acompanhará do hub de pergaminho na Argentina, como já referiu Javier. Pela primeira vez, estamos realizando o hub com a intenção de ter mais âmbitos de networking e a interação entre os membros da comunidade da Intermed. Nesta oportunidade, é em Pergamino, na Argentina. Ariel, você está por aí? Olá, bom dia. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, muito obrigado a todos os que estão aqui presentes. Muito obrigada a vocês todos que estão nos acompanhando, desde o Monte Vidal presencialmente, quem nos acompanha também da sessão remota do Zoom. Que desafio fazer isto em dois locais diferentes. Vamos ver como é que estamos com isso. Antes que mais nada, espero que estejam todos muito bem, que tenham passado esta saída, que estamos tendo a pandemia da melhor forma possível. E só posso falar que este é um novo formato que estamos inaugurando, faz em torno de um ano, estávamos celebrando os 10 anos do LACNOG online. Quando pensamos que a celebração dos 10 anos ia ser presencial, acabou ocorrendo online. Um ano depois, estamos fazendo esta modalidade híbrida, onde possibilitamos a presença de participantes locais do nosso país na Argentina, que pudessem vir-se reunir, como fazíamos habitualmente nos eventos do LACNIC e do LACNOG. Para começar, em representação, em nome da diretoria do LACNOG, queríamos agradecer a diretoria do LACNIC, a Javier ali presente, a toda a diretoria. Temos aqui presente também Esteban Lescano, que é um... Muito obrigada por nos apoiar na organização do evento, toda a sua ajuda no que diz respeito a montar este RAB. O LACNOG trabalha diariamente, o Grupo de Operação de Redes da América Latina e do Caribe. Trabalhamos diariamente com objetivos claros, reafirmamos nosso compromisso de procurar fazer uma internet aberta, mais segura e mais estável. E, como sempre, eu quero convidá-los para que curtam, aproveitem, usem ao máximo todos os conteúdos do evento que organizamos. Conversem, colaborem, façam negócios. Como sempre, lembrem que temos as vias de comunicação habituais, o Discord, o mailing list. É muito importante que aproveitemos este evento ao máximo. Vocês vão encontrar muitas discussões muito interessantes. O mailing list do LACNOG tem atualmente mais de 1.200 assinantes e esperamos que possam colocar ali todas as suas perguntas, todos os comentários que vocês tenham. Também quero agradecer, especialmente, ao Comitê de Programas do LACNOG, da mão de Jorge Vila, que organizaram a nossa parte do evento. Então, a Jorge e todo o Comitê de Programa, nosso agradecimento. Eles se ocuparam de gerar uma agenda muito interessante, onde vamos ter discussões muito boas, com muita inovação. Mais uma vez, obrigado por todo o trabalho que estão fazendo de forma impecável. também a todo o staff do LACNOG, que, como sempre, nos acompanha muito, da mão de Oscar Robles. Muito obrigado. Tem nos apoiado muito. Montamos este hub em tempo muito curto, graças à colaboração de vocês todos e das pessoas aqui presentes, dos patrocinadores, as empresas que nos ajudaram para transmitir daqui. Certamente, eu tenho também que encerrar agradecendo a todo o grupo de voluntários, as pessoas que trabalham para o LACNOG, que mantêm nossas redes sociais, que atualizam o nosso site. Algumas pessoas, como Carmen Denis, Jessica Soberanes, Andriana Chin, Mayra Hernández e Arturo Novello, diz que todos eles cooperam com o LACNOG do CMT, aqui, o Centro de Mulheres Nas Tecnologias. Quero lhes dar as boas-vindas, a todos os que estão presentes e também quem participa remotamente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ariel, por suas palavras. A seguir, como eu já falei, vamos dar início a uma entrevista com o nosso convidado especial. Ofereço a palavra a Oscar Robles, diretor executivo do LACNIC, para começar com a entrevista. Obrigada. Obrigada. Antes de apresentar o nosso convidado hoje, há uns anos, quando a comunidade do LACNIC procurava se cadastrar como o quarto registro regional da internet, procurava um local para se estabelecer como associação internacional, não apenas um âmbito onde houvesse o marco jurídico adequado, mas também com condições adequadas para seu desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento da atividade tecnológica, o crescimento, estabilidade, certeza. E hoje, 20 anos depois, numa época atribulada, nos aspectos econômicos e políticos na região, encontramos-nos no Uruguai, numa espécie de oásis, pela paz, a tranquilidade que a gente vivencia, em certo sentido, nos encontramos com perspectivas de desenvolvimento local. Estamos, nesta ocasião, com a visita do nosso convidado de Omar Paganini, o ministro de Indústria, Energia e Mineração do Uruguai, desde o início do ano passado. Antes de ele assumir como ministro, ele trabalhou na área privada, em áreas como diretor da Escola de Negócios na Universidade Católica do Uruguai. Recentemente, ele esteve reunido com diferentes empresas tecnológicas de alto nível nos Estados Unidos e chegou, faz algumas horas, de ter inaugurado o pavilhão do Uruguai na Exposição Universal de Dubai. E nós, permanentemente, nos encontramos ao mar com notas ligadas a grandes empresas tecnológicas e a visão positiva que tem para o Uruguai, como a Google, a Amazon. E a primeira pergunta seria, qual é a abordagem do Uruguai para a tecnologia, em geral, para as empresas tecnológicas? Bom, muito obrigado, Oscar. Meus cumprimentos a todos. É uma grande honra estar aqui. Agradeço também aos amigos do LACNIC, de tantos anos, pelo convite. A pergunta é bastante pertinente. Em termos gerais, o Uruguai tem três condições que, de certa forma, lhe possibilitam se posicionar com as empresas tecnológicas de uma forma especial. A primeira é que temos 30 anos de desenvolvimento de um setor tecnológico exportador com penetração em toda a América Latina, nos Estados Unidos e no mundo. 30 anos onde hoje temos uma exportação per capita de software mais alta da América Latina, empresas que estão crescendo, um sistema que é muito atrativo para empresas estrangeiras que se instalam e fortalecem também o sistema. Temos, por um lado, a capacidade tecnológica, por outro lado, temos uma infraestrutura uma infraestrutura boa, temos infraestrutura em 80% dos lares, temos os cabos submarinos que nos conectam, fazem a conexão com o mundo, temos penetração de telefonia móvel muito grande, uso da internet muito generalizado, o que apresenta um segundo componente muito relevante. Por outro lado, e não é uma questão menor, tem as questões institucionais que você referia faz pouco, o país tem uma... sempre cumpriu os contratos, tem estabilidade institucional ao longo dos anos, o Uruguai muda de governo muitas vezes, mas as regras do jogo são sempre as mesmas, os três principais partidos passaram pelo governo nos últimos 20 anos, houve crises, houve problemas, mas o país manteve as mesmas regras do jogo, que isso é importante para as grandes tecnológicas do mundo, e tem, de certa forma, dois tipos de interesse nas tecnológicas, o investimento em infraestrutura, e também o desenvolvimento de relações mais sólidas com ecossistemas, e as duas nos interessam. É o que estamos tentando posicionar, o mundo pós-pandemia, de alguma forma, nos dá uma possibilidade de visibilidade especial, que queremos aproveitar, e podemos falar um pouco, se você quiser. Por que o Uruguai? Por que essas grandes empresas selecionaram o Uruguai para se aproximar, para investir? Qual desses fatores que você refere, de você destacaria como um dos elementos mais importantes para atrair esse tipo de empresas? Eu acho que todos. Acredito que o fato de termos um ecossistema potente, de alguma forma, mostra que podemos estar à altura, mas também termos a infraestrutura e institucionalidade. A América do Sul tem um déficit de infraestrutura, especialmente de data centers, que é o tipo de investimento em infraestrutura, talvez não tão interessante para a ativação de emprego, mas que gera investimentos e potencial para instalar data centers na região com o déficit que tem devido ao crescimento dos dados e também a necessidade de menor latência. Acho que estamos bem posicionados por nossa estrutura institucional e a infraestrutura para atrair desenvolvimentos, possibilidades de empreendimentos. Também o jeito como o nosso ecossistema se desenvolve também é importante, mas depende do interesse de cada um desses gigantes. Mas é importante destacar que o futuro deste mundo, que vocês conhecem bem, não é de empresas integradas de forma vertical, local, mas de ecossistema, onde as empresas âncora podem puxar mais forte, mas o ecossistema local é necessário, ele se potencializa e sua circulação e globalização, que é o que a pós-pandemia está aprofundando e onde todos, não apenas no Uruguai, mas na região, temos que poder aproveitar. Sim, referimos as grandes empresas, não porque sejam as únicas importantes neste ecossistema, mas como você assinala, entidades, as que prestamos muita atenção, porque fazem investimentos de longo prazo e não apostam às cegas. Então, é para chamar a atenção. É inevitável falar sobre a pandemia, justamente na região, temos três dos cinco países mais atingidos pela quantidade de casos na pandemia, não apenas na quantidade de casos, mas também pela quantidade de mortes excessivas em anos habituais, o México, o Brasil, o Peru, com baixos níveis de vacinação, no México e no Peru, especialmente, em alguns outros problemas. E o Uruguai se destacou também, pela forma como geriu a pandemia e pela transformação que o país fez com as tecnologias. Como encontrou essa situação ao Uruguai e como se posiciona a gente do futuro com esses tópicos, esses temas? Felizmente, uma benção, o Uruguai pôde reagir a tempo e rapidamente em relação à pandemia. A administração atual tinha assumido o governo no dia 13 de março e logo tivemos os primeiros casos, por isso foram tomadas medidas decisivas, optaram por uma estratégia que foi rapidamente fechar as fronteiras do país, mas sem frear o movimento interno, sem lockdown. Ao mesmo tempo, a conscientização da população, isso funcionou bem no início, houve uma forte queda da atividade que permitiu, durante 2020, que a pandemia não nos afetasse, como afetou o resto da região, infelizmente. Houve uma infraestrutura sobre a qual podemos desenvolver coisas que já vinha adiante. Isso, Uruguai tem uma continuidade, como eu disse, mudaram os governos e o desenvolvimento se manteve. Fomos a primeira rede de telefonia digitalizada nos anos 90, depois tivemos o desenvolvimento da fibra ótica, a implementação da internet nos anos 2000, e sobre isso, uma plataforma de saúde integrada digitalmente, que permitiu desenvolver um aplicativo, ferramentas para que as pessoas pudessem se agendar, pedir informações, avisar de possíveis contatos. Depois, com os aplicativos de Apple e Google, também aproveitamos para detectar aproximações e todo o desenvolvimento que foi complementado para o esforço da pandemia. Quando chegou, finalmente, a variante Delta em 2021, que também nos afetou muito, com força, nós já estávamos bem avançados na vacinação. Isso permitiu que, durante esses meses, pudéssemos limitar o contágio. Houve também suporte digital para vacinação, com mecanismo automático de agendamento de horas, segundo a idade das pessoas. Isso mostrou um sistema de saúde maduro para resolver problemas. de uma plataforma digital complementar. Tudo isso faz com que, hoje, nós tenhamos um país quase numa situação normal, tendo aberto as fronteiras, abrindo as fronteiras no dia 1º de novembro, com quase, com muita gente, uma grande parte da população vacinada, com todos os cuidados que temos que tomar, e uma porcentagem altíssima, como já disse, de pessoas vacinadas. e o mundo está vendo que há lugares que podem, que podemos, que há mais problemas e outros que têm menos problemas em relação a essa situação, mas eu acho que o mundo está saindo da pandemia com mais rapidez do que pensávamos antes. Sempre haverá uma situação de coronavírus, seja mais endêmica, que todos tenhamos, vamos ter que cuidar, não vamos poder baixar os braços, mas, de qualquer maneira, estamos numa etapa de abertura. e aqui temos dois temas, a tecnologia e o meio ambiente. Esses são os tópicos, as questões que nós temos que abordar no futuro. Nesse mundo pós-pandemia, nessas estratégias que os países devem implementar para aproveitar a energia que teremos depois de todo esse isolamento, essa época de lockdown, o que o Uruguai pode fazer? Como o Uruguai pode aproveitar essas oportunidades? O Uruguai está, quer se posicionar diante do mundo da melhor maneira, tanto em questões digitais como de energia renovável, mostrando também que é um país atraente onde viver neste mundo pós-pandemia, com o home office já adotado rapidamente. Então, talvez pelo tamanho do país, pelas nossas cidades, ou seja, seria um tamanho também excepcional das cidades, não seriam megacidades como em outras partes da região, as pessoas podem trabalhar aqui no Uruguai de uma forma mais descontraída, conectado ao mundo, podemos atrair talentos também, podemos atrair investimentos e abrir mercados o máximo possível para diversificar-nos. Nesse sentido, estamos pensando na parte comercial, que não é tanto da tecnologia, mas estamos tentando ser mais agressivos nisso em termos de alimentos, especificamente, desenvolvimento também da produção visual, algo que está vindo com muita força e que na pandemia nos permitiu ter certo sucesso com plataformas digitais, os videogames, o mundo no qual queremos estar. Acho que também o home office permite também fazer uma, apagar de certa forma as fronteiras, então precisamos pensar em empresas que trabalham em clusters e tudo que estamos vendo durante estes anos. Vemos também uma abertura, talvez não do ponto de vista legislativo, mas apenas, pelo menos para ouvir sobre as novas tecnologias no Uruguai. No Uruguai, há uma participação de vendas de blockchain, não há ainda um âmbito, um quadro jurídico para regulamentar isso, mas vocês estão ouvindo, estão escutando, estão se aproximando dessas questões para entender um pouco mais a previsão de alguma posição nesse sentido. Há um grupo de trabalho no parlamento e o projeto de lei que foi apresentado sua primeira versão, depois de um diálogo com a indústria, isto está sendo aperfeiçoado, o Partido Nacional vai apresentar e suponho que depois isso será discutido com a coalizão. E talvez tenhamos, dentro de algum tempo, uma lei de criptomoedas em geral. Como estrangeiro vivendo no Uruguai, eu posso dar fé dessa tranquilidade, já temos as tortilhas mexicanas aqui, não sentimos muita falta já. Muito obrigado então por estar aqui, sempre foi um amigo da casa, esteve presente em vários eventos, é um prazer que possa nos acompanhar e que possamos ir ao Ministério sempre que for relevante. muito obrigado pela sua participação, obrigado, Oscar, a você e a todos os demais. Tchau, tchau.